Dors, mas literalmente hoje eu vou ter uma lanterna infinita Essa aqui é a normal, que no caso, né, vocês podem ver que ela fica gastando ali embaixo E se eu falar pra vocês que existe uma lanterna que é capaz Ele literalmente cega a figura Se bem que ela já é cega, né, então não faz muito sentido isso, mas acontece que sim Ou então até mesmo o Siki, ele também acaba cegando Essa lanterna é realmente muito, mas muito boa Será que eu vou estar conseguindo chegar até o final de Dors? Mas assista o vídeo até o final pra você tá descobrindo tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, beleza? Olha só, galera, basicamente a gente tem agora a Infinity Flashlight O que que é isso, mistério? O que que agora você tá arrumando pra gente? Mano, é literalmente uma lanterna infinita, cara Ok, tá, e ela vê coisas que a gente não vê, tá? Tipo assim, ah, não sei o que, se eu usar ela na biblioteca eu fico imortal? Talvez, cara, talvez a gente fique imortal Vamos ver quais que são os poderes dela Vamos ver se realmente é só uma lanterna infinita e nada demais, cara Meu Deus do céu, ela é vermelha, cara Ela é vermelha, olha isso aqui, cara Pera aí, olha lá, vou ligar ela de novo Olha lá, mano, ela é literalmente vermelha Caraca, doido E ela é infinita, tá? Então a gente pode usar ela o quanto tempo a gente quiser E aí, porta, você vai abrir? Aí, beleza, abriu Ok, tá tranquilo, galera, tá tranquilo Porta número 4, velho Ó, mano, que saudade de jogar esse jogo, cara Ok, vamos ver aqui Ahn... Cadê essa chave? Ah, pega logo o jogo Meu Deus do céu Eu não entendo porque que esse jogo demora meio ano pra tá pegando uma chave Enfim, vamos pegar aqui Ó, beleza Piscou? Não, não piscou não, hein Deixa eu aumentar mais o volume aqui Não, já tá não Já tá bom, mano Já tá bom o volume Não precisa aumentar mais não, Mistroi Ó, mano Eu quero usar minha flashlight Deixa eu usar minha flashlight infinita Mano, agora pode vir sala escura Pode vir um que fofo E pode vir até o Rush Ambush Que eu vou... Pera, pera aí, pera aí, pera aí, jogo Pera aí, jogo O que que tá acontecendo aqui? Piscou? Piscou? Não, mano, pera aí, pera aí, pera aí Vamos, vamos Ah, eu acho que vai ser Halt, hein, galera Eu acho que vai tá vindo Halt, hein Pó vim Halt, pó vim Halt É Halt? É ele mesmo, é ele mesmo, galera Meu Deus do céu Mano, olha isso aqui, velho Caraca, eu nunca usei uma lanterna aqui Será que espanta ele, cara? Vamos ver se a lanterna vai espantar ele Ai, não espanta não, não espanta Meu... Nossa Ai, 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 ai Não espanta não, galera Ela não espanta, ela não espanta Meu Deus do céu Sai pra lá, Halt Sai pra... Mano, morrer pra Halt é triste, hein, galera Quem morre pra Halt hoje em dia É realmente uma situação complicada, hein Ó, vamos lá Beleza, tá tranquilo Meu Deus Ele tá vindo Olha o bicho vindo aí, ó Mano, a lanterna não espanta ele, cara Pelo amor de Deus Essa lanterna aqui é inútil, cara Essa lanterna é inútil, tá? Definitivamente eu descobri que ela é inútil Ó, pera aí, mano A gente também vai testar ela no olho, hein Tem também aquele olho Se aparecer o olho A gente também vai acabar testando nela, velho Ai, meu Deus do céu Nossa, galera Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito que eu morri pra Halt, cara Não, 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 não Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nisso O que que aconteceu nesse vídeo, velho? Não, pera aí O que que aconteceu, cara? Tá, ok Eu já tô de volta aqui, mano É, vai sumir um coração ali em cima Então agora eu tenho que tomar O maior cuidado O que que é isso? Oxe, ficou verde? Vocês viram que essa ela ficou verde, galera? Mano, ó, pera aí, velho Deixa eu usar a lanterna, cara Agora eu não vou apagar nunca essa lanterna Eu vou deixar ela 24 horas aqui nesse vídeo, mano Eu vou usar ela sempre, cara Vamos ver se a gente consegue ver coisas absurdas com ela, cara Ó, beleza Porta 13 Tá tranquilo por enquanto Tá de boa, beleza Beleza, porta 14 Ó, lá embaixo não tem nada Beleza Tá tranquilo, galera Tá tranquilo Mano, por que que o velho Por que que eu vim atrás de uma lanterna infinita? Agora que eu tô pensando, cara Mistrói, por que que você gravou um vídeo de lanterna infinita? Eu também não sei, cara Vamos ver quem sabe o que eu consigo fazer com essa lanterna infinita, cara Ó, beleza, ok Ah, tá de boa, não tá vindo Mano, até agora não piscou a luz, né? Apesar que piscou e aconteceu o que aconteceu, né? Eu consegui morrer por um out Como, mano, como que alguém morre por um out, cara, hoje em dia? É, e agora tá vindo ele Cadê ele, ó Ó, lá vindo, lá, lá, lá Tá vindo, tá vindo o Roger Guedes Tá vindo, galera, ferrou Nossa senhora, já era Oi, já passou Ó, ó, ó Vocês viram que ele parou, né? Mano Oxi Oxi, ele ficou parado aqui Mano, o que que aconteceu, galera? Por que que será que ele ficou parado aqui? Ih, galera, acho que tá começando, hein? Tá começando a voltar como era antes, cara Ferrou, hein, galera Ferrou, mano Olha isso aqui, eu não tô nem conseguindo mais abrir porta, galera Mano Ixi, galera Agora, agora sim, né, mano Agora, agora só Mano, era só o que faltava, né, cara Era literalmente só o que faltava, né? Eu vou pegar a minha lanterna, cara Eu quero ficar com a minha lanterna Deixa eu ver se vai tá aqui, ó Mano, não tá aqui também Tá ok Vamos ver se vai tá pra cá, ó Vamos ver aqui Vamos dar uma olhada Ahn Ó, peraí Tem que tá aqui, mano Tem que tá aqui, ó Vamos ver Não, não tá aqui também, galera Ferrou, mano Ferrou Que que eu vou fazer agora, cara? Mano, deve tá nas últimas, velho Eu vou procurar nas últimas Porque é quase certeza que tá nas últimas aqui, ó Vamos ver Vamos dar... Não, aqui só tem ouro Não tá aqui Beleza Na última aqui, ó Vamos ver, vamos ver aqui Essa aqui que é a última, ó Vamos dar uma olhada Não, não tá aqui, cara Pelo amor de Deus Ó, vamos ver essa aqui, então Vamos dar uma olhada Porta 20 Mano, velho Tem que achar, mano Aqui Jogo, cadê minha chave? Jogo, cadê minha chave? Jogo, cadê minha chave? Jogo, ferrou, galera Agora ferrou, tá? Agora definitivamente Ferrou, ferrou Lascou, mano Lascou, galera Mano, não é possível Aqui, talvez? Não, não tá aqui, velho Ferrou, mano Nossa senhora, galera Onde será que tá essa chave, cara? Mano, não, não, não Pera aí, velho Pera aí, que demora pra achar essa chave? Mano, cadê essa chave, velho? Ah, tá aqui, tá aqui, galera Tá aqui, ó Tá aqui, o que eu falei? O que eu falei? De primeira Anda logo, Gabi Aí, muito obrigado De primeira, galera De primeira a gente já conseguiu aqui Pegar a chave, tá? Essas outras portas abertas Porque, né, mano Precisava correr um ar, né, mano Aqui tava muito abafado Mano, por que que travou, velho? Olha isso, galera Mano, eu nunca mais uso essa lanterna infinita, cara Olha isso aqui Olha isso aqui Que situação que a gente tá aqui, velho Tá, ok Vamos ligar aqui a lanterna Beleza Vamos abrir essa porta Ah, meu Deus Tá, ok, mano Eu tô com a lanterna infinita Mano, por que que eu vi o rush do nada? Oxi Eu tô, acho que eu tô ficando louco, galera Tô ficando louco, ó Beleza, ok Vamos ativar aqui a alavanca Ativou? Ativou, beleza Vamos continuar, cara Vamos continuar, gente Não pra parar, não, ó Ih, sai pra lá Olha o piciô aí, galera Olha o piciô aí, ó Falando nele Olha quem tá aí, ó Beleza, galera Bora, mano Porta 21 Abre essa porta, jogo Meu Deus do céu Não abre a porta Ih, sai pra lá, credo Meu Deus do céu, velho Não, esse piciô aí, velho Peraí, peraí, galera Peraí Será que tem Ah, meu isqueirão Eu não quero, cara Eu não quero isqueiro, jogo Eu quero meu lockpick, jogo Não tem lockpick, galera Não tem lockpick Vamos ter que continuar assim, cara Vamos ter que continuar Bora lá Porta 22 Beleza, vamos abrir aqui, ó Então, jogo Quando você quiser abrir a porta assim, né Ah, beleza Muito obrigado, jogo Muito obrigado Quando o jogo quiser abrir Abre, né, cara Vamos fazer assim Beleza, porta Anda logo, porta 23 Meu Deus do céu Hum, tá, ok Porta 24, mano Ó, tá tranquilo, galera Por enquanto, tá suave Tá tranquilo, né, jogo Mano, não tá Vá Eu tô Eu tô vindo um ambush Mano, eu espero realmente Que isso aqui seja barulho Na vida real, tá Porque se for no jogo, galera Já era pra mim, tá Só pra deixar bem claro Assim, foi um bom vídeo, cara Porque, mano Se fosse um ambush ali Já era pra mim, ó Beleza Ó, já vi um quadro pronto, hein Já veio um quadro pronto, mano É tudo ou nada nesse jogo, mano É tudo ou nada Meu Deus do céu Mas agora também pra abrir uma porta, cara Nunca vi demorar tanto assim pra abrir uma porta, cara Pelo amor Olha isso Meu Deus do céu, galera Não, isso aqui Isso aqui tá absurdo, tá, galera Isso aqui definitivamente Tá muito, mas muito absurdo Ó, porta 28 Abre essa porta, cara Jogo Jogo Jogo, pelo amor Ih, galera Tá aqui Já tá aqui Meu Deus Mano Quê Eu tô vivo? Tô bem? Oi, oi Não apareceu revive nem nada Tá, ok Aparentemente eu tô vivo, galera Meu Peraí, tá aqui? Não, não tá aqui Beleza Vamos ver se tá aqui, ó Vamos ver o namorado aqui Não, não tá aqui Beleza Vamos ver se tá pra cá, ó Pra cá Vamos ver se tá aqui, ó Aqui Não tá, mano Nossa, velho Mano, como é que eu não morri agora, cara? Mano Não, agora realmente eu tô surpreso, tá, galera? Agora definitivamente eu estou muito surpreso, cara Não, peraí Como é que eu não morri ali, cara? Mano, literalmente o bicho passou voado Nossa, cara Deu nem tempo de reação Mano, peraí Velho Cadê essa chave, jogo? Ah, mano Não, esse jogo aqui tem Mano, essa chave tá impossível cada vez mais, né, cara? Não tá aqui Não tá aqui Mano, não Não é possível isso, não, cara Não é possível isso, não, velho Mano, deve tá aqui, ó Opa, tá aqui Tá aqui, galera Tá aqui, hein Tá aqui Peraí, tá no de baixo Tá no de baixo, jogo Aí, ó O que eu falei? Tá aqui na minha mão já a chave Bora lá, mano Bora lá Porta 30, beleza, cara Mano, mas o que que será Que aconteceu pra eu sobreviver daquele rush, mano? Nada a ver, cara Tá, ok Ahn Tá, não tem nada de baixo agora Agora é só a gente continuar, né? Abre essa porta, jogo Pelo amor de Deus Mano, eu tô ouvindo barulho do rush, galera Eu tô ficando louco já, eu acho, cara Meu Deus, piscou Mano, fala que é olho, cara Fala que é olho Pelo amor de Deus, jogo Fala que é olho Fala que é olho Ai, não é olho, galera Por que que piscou, cara? Mano, abre essa porta logo, jogo Abre essa porta, jogo Meu Deus do céu, velho Demora dois anos pra... Ixi, galera Já começou, hein Já começou o sick, hein, galera Já começou o sick, velho Meu Deus Eu spawnou um piscinho na minha frente, cara Mano, nossa, velho Tá ferrado Mano, ferrou, hein, galera Ferrou, mano Essa lanterna infinita aqui Tem alguns poderes meio loucos, ó Por exemplo Ela deixa mais lerdo pra abrir a porta Porque eu também não sei, ó Mano, eu tô com lanterna Eu não tô enxergando a porta Ó, tá aqui, beleza Ok, lanterna infinita, cara Melhor... Mano, o melhor item do jogo A gente tem infinito, cara Imagina uma vitamina infinita, cara Como é que deveria ser? Mas é literalmente doors Mas a cada porta eu fico mais rápido É praticamente isso, acredito eu É, eu acho, né, galera É isso, é isso, sick É isso mesmo? Não, não, né Não, não, não É, galera Então, então agora Mano, corre, galera Corre, ferrou Corre, mistério Corre, corre Corre, galera Corre, corre, corre Mano, eu vou apontar a lanterna na cara dele Vou apontar a lanterna na cara dele Vou apontar a lanterna na cara dele Peraí, peraí A gente só virar aqui A gente só virar aqui Toma Toma Meu Deus do céu Não, não, galera Essa aqui não foi uma boa ideia Não foi uma boa ideia Não foi uma boa ideia, galera Não foi uma boa ideia Corre, mistério Corre, corre, corre Corre, corre Abre Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ele já tá... Mano, ele tá aqui, ele tá aqui, galera Run for life Run for life Mistério, meu Deus, meu Deus Vem pra cá, vem pra cá Corre, corre Mano, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Toma a lanternada Toma a lanternada Toma a lanternada Toma, toma Ixi, não mudou nada, hein, galera Ferrou, hein Mano, ferrou Eu só espero realmente Que a figura não fique nada Tipo de olho assim Em alguma coisa do tipo, cara Porque se não, galera Se não, filho Se não Se eu apontar a lanterna pra ela Ela vem pra cima de mim, galera Foi um vídeo bom, tá Foi um vídeo muito bom Tá, ok Tá tranquilo por enquanto Porta 46 Tá tudo de boa Só teve uma vez ali Que eu morri Mas, enfim Ignorem aquilo lá Aquilo lá tá de boa Tá suave Mas tá tranquilo por enquanto Ó, beleza Abre essa porta Abre essa porta Pelo amor Ixi Ixi Ih, galera É ele É ele, olha lá Ele vindo Ah, eu passo o gol Não tem, não tem Não tem, não tem Já era, filho Passou ele Não tem o que fazer, cara Mano, essa lanterna Ela é vermelha Olha só Se eu sei separar bem Ela é literalmente vermelha, cara Mano, a lanterna é mais bizarra Que eu já vi na minha vida, tá, mano Muito, mas muito estranho Mas, ok Vamos lá, galera Beleza, tá tranquilo Aqui tem alguma coisa Nada aqui Porta 48 Beleza Ah, mano Não acredito, cara Achar a chave de novo Eu não acredito nisso, jogo Eu não acredito nisso Vamos ver se tá aqui, ó Não tá aqui, cara Não, 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 não Ah, não, galera Ah, não, mano Mano, velho Eu tô desistindo, galera O isqueiro, cara Beleza, vamos pegar o isqueiro, cara Vamos agora ficar com o isqueiro, velho Mano Não, jogo Jogo Jogo, pelo amor de Deus Cadê, jogo Cadê essa chave, cara Não faz isso comigo, não Jogo Meu Deus do céu, velho Na porta 48 ainda ele faz isso, galera Pelo amor de Deus Tá Não tem nada aqui também Cara, não, não, não Isso aqui não é possível, não, velho Mano, não é possível isso, cara A chave deve estar na minha frente Eu não tô vendo Deve estar aqui Meu Deus Não tava aqui, galera Não tava aqui Ferrou, cara Ferrou Tá aqui, galera Tá aqui Tá aqui em cima da cama Bora, filho Bora, bora, bora Porta 49 Se vir o glitch Eu morro, cara Beleza, ok Agora eu bugou, meu Deus, não bugou não Mano, tá lá Porta 50 Mano, é 3, 2, 1 Que a gente vai ver se vai funcionar na figura ou não Meu Deus do céu Olha o bichão aí, ó Olha o bichão aí, galera Meu, 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 mano Mano Agora que eu tô pensando, galera Acho que usar lanterna aqui é uma boa Ou uma péssima ideia, né Agora que eu tô pensando também, né Ó, beleza Já tem um livro aqui Já tem outra aqui A gente já vai pegando tudo Mano, se a figura voltar pra trás, eu tô morto, tá Se a figura voltar pra trás aqui, eu tô morto Ó, já tem outra aqui Meu Deus Galera, meu Deus Cadê ela? Tá, tá, tá de boa, tá de boa, tá de boa, galera Tá de boa Ó, tem um aqui, tem um aqui, hein, galera Ih, 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 ih Não, não, se ele me ouveu é mentira, hein Se ele vir pra cá é mentira, hein Ih, ih, galera Ferrou, hein Ih, galera, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Sai fora Deixa eu ficar aqui, mano Caraca, galera Cadê minha flashlight, mano Ó, vou apontar a flashlight pra ele Vamos ver se ele vem pra cima de mim Se ele vir, eu tô morto, cara Eu sei disso, cara Se ele vir, já era Ó, beleza Aí não vem, galera Aí não vem Já vamos pegar o caderninho aqui, mano A folhinha aqui Porque é sucesso, cara Vamos pegar aqui, ó Meu Deus Tá, ok Peguei já Peguei, galera Bora, 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 bora Mano Ih, ih Tá, o bichão tá lá em cima Tá lá em cima, galera Deixa eu dar uma olhada agora com a flashlight aqui, ó Ixi, galera Ixi Tinha madeira aqui, velho Tinha madeira aqui, galera Ferrou Agora é oficial, mano Perdi esse jogo Ai, meu Deus do céu Olha onde é que tem um, galera Nossa, eu fui muito pelo livro, cara Meu Deus do céu Eu não devia ter feito isso Eu pisei na madeira ali, cara Esse bicho tá louco, hein Eu encostei no vaso Tá de boa, tá de boa, galera Tá de boa Vamos cegar ele Peraí, mas ele já é cego Vamos cegar ele do mesmo jeito, cara Meu Deus, cadê? Cadê esse bicho, cara? Cadê, bichão? Vai pra lá, vai pra lá, bichão Ai, meu Deus Isso, vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá que eu vou ir pra cá, ó Beleza Meu Deus do céu Eu não posso ir pra cá, não Tem madeira, cara Tem que passar Cadê ele? Ele subiu? Mano, acho que ele não subiu, hein, galera Ainda bem que eu não fui pra lá, galera Ainda bem que eu não fui pra lá, cara Se eu fosse pra lá Era uma vez o Mr. O, galera Era literalmente uma vez eu Ó, beleza, ok Vamos pra cá, beleza Mano, não tô vendo mais nenhum livro aqui embaixo, hein, galera Vou arriscar subir Vou arriscar subir, hein Vamos lá Vamos subir aqui, beleza Ó, mano Tem que tomar cuidado, cara Pelo amor de Deus Ó, vamos ver se tem um Tem, 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 tem Galera, tem, 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 tem Tá tranquilo, hein Tá tranquilo Meu Deus do céu, velho Já vamos começar o código, né, galera Vamos começar o código quando ele vai vendo aqui em cima, ó Vamos lá O código é 6 1, beleza Triângulo é 5 Aquele negócio ali que eu não sei o que é É 8 E só vai faltar a bola, tá 6158 Mano Cadê esse bicho? Bichão Oi Beleza Ele tá lá embaixo ainda Tá tranquilo Tá de boa 6158 Qual que é o último? Aí só falta não estar aqui, né, jogo Aí era só o que faltava, né, jogo Aí era só o que me faltava, né, jogo Não faltava mais nada, né, cara Pelo amor de Deus Tá, ok Meia, beleza 6158 E só vai faltar mais um, cara Meu Deus do céu Qual que é o último jogo? Jogo Não, bichão Não, bichão Não vem pra cá, não Bicho Não vem pra cá, não Não Isso, isso Vai embora Não tem ninguém aqui Eu tô camuflado, hein, galera Meu Deus do céu, cara Eu não sei como é que eu não morri Peraí, tá aqui Não, ele tá lá embaixo Tá lá embaixo Cara, eu definitivamente não sei como é que eu morri ali, cara Não Mano, esse vídeo aqui eu tô sendo Eu não acredito que não tá aqui em cima, cara Não tá aqui em cima, galera Ferrou Agora Agora é oficial, galera É, vai ser na base do chute Vai ser número, sei lá, cara 2 É isso Não é isso, cara Ferrou, mano 6158 Meu Deus do céu, cara Mano, eu não sei que número eu coloco 0 Não é 0, galera Ferrou, mano Ferrou, 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 ferrou 61 Meu Deus do céu, eu já errei tudo ali, cara Já errei tudo, mano Nossa senhora, cara Nossa senhora Ih, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui, mano Que número, que número, que número, galera Eu não sei, eu não sei, velho Vou colocar um 4 da vida Ih Não, agora Agora eu realmente desisto, cara Meu Deus do céu, não Pelo amor de Deus O que aconteceu nesse vídeo, cara Por que que ele veio atrás de mim? Eu nem tava lá direito, mano Eu nem fiz barulho Não, esse jogo aqui tá Pelo amor de Deus, galera Pelo amor de Deus, cara Aleluia, galera Passei essa porta 50, cara Pelo amor de Deus, mano Nossa Ih, que isso Oxi Ah, mano Não, é só comigo que acontece essas coisas, cara Eu não acredito nisso, velho Ah, mano Não, não Pelo amor de Deus Eu sempre caio pro Void Sempre acontece essas coisas comigo Mano, eu morri pra Halt, galera Mano, não, não Pelo amor de Deus, cara Esse vídeo aqui já tá virando Mano, tá virando uma coisa de louco, cara Tá, ok Vamos continuar Pelo menos eu tenho um flashlight infinita Ou será que esse daí é o poder dela Fazer o que tem, sei lá O jogo mais difícil do mundo, cara A figura literalmente consegue me ouvir agachado Esse daí é o modo impossível, tá Esse daí definitivamente é o modo impossível Bom, vamos lá, galera Porta 57 Tá tranquilo por enquanto Tá de boa Agora eu acredito que vai começar a vir mais rush Então, mano, tá suave, tá Ó, beleza Vamos lá Porta 60 Beleza, cara Mano, agora é mais descanso, né, cara Acabamos de sair da biblioteca Aí não tem descanso, né, cara Não tem descanso Tá vindo? Tá vindo Tá vindo, galera Deixa eu aumentar mais o som, cara Tá vindo, tá vindo Ai, passou Nossa, eu não tenho que fazer, cara Meu Deus do céu, cara Tá, ok Vamos vir pra cá Ó, peraí É pra cá mesmo? É pra cá, mistura? Acho que é pra cá, hein É pra cá? Eu acho que é, acho que é, acho que é, galera Beleza, tá tranquilo, ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui na gaveta Oxi, o que é aquilo ali? Ah, tá só uma carta Beleza, ok Vamos pegar a chave aqui Tá suave, tá tranquilo por enquanto Porta 62 E vai vir mais rush, tá Se preparem porque vai vir mais e mais Meu Deus do céu Tá tudo escuro já, cara Meu amigo O que que tá acontecendo aqui, jogo? Mano Ixi, galera Ferrou, mano Piscou Mano, piscou, hein, galera Tá vindo? Meu Deus Entra dentro do armário Cadê? Tá vindo? Oi? Alguém? Não? Sério? Eu acho que era chuva então, cara Acho que era só chuva então, galera Tá tranquilo por enquanto Mano, velho Eu tenho que achar bandeja, né, velho Agora que eu tô vendo minha vida ali Aconteceu umas coisas aí, né Enquanto eu estava, né Passando a biblioteca Antes disso, né Aconteceu algumas coisas aí Que, digamos, talvez Apareceu o olho Apareceu Pera, apareceu Meu Deus Meu Deus, tá vindo, bicho Tá vindo, galera Tá, lá, lá Passou, meu Deus Oxi Tá, ah não Tá claro por causa da minha lanterna Por isso Beleza, é pra cá Ok, mano Minha teoria sempre falha, né, cara Não, é impressionante isso O jogo Não, não, não Mano, ó Pera aí, velho Agora, mano Eu não vou nem usar muita lanterna aqui, né Vocês devem estar se perguntando Espera aí Como que você vai achar a chave Se você não vai nem usar lanterna Olhem só o que que dá pra fazer Vem aqui, cara Segura aí, tá Segura aí Espera um pouquinho Vai passando pra cá Abre essa gaveta Nossa, galera Eu não acredito Eu não, não, não Nunca mais vai acontecer isso, tá Nunca mais em nenhum vídeo meu Vai acontecer isso Eu literalmente explicar pra vocês Que aparece uma luz azul na porta E aparece também na gaveta, cara Mas literalmente Eu abri a gaveta E foi de primeira a chave Eu não acredito nisso, cara Mano, nunca mais Nunca mais vai acontecer isso comigo Pera aí, piscou Piscou o jogo? Jogo? Jogo! Mano, esse jogo é maluco, galera Eu tive que subir escada Ai, passou Meu Deus Nem vi, velho Nem vi o bicho, cara Nem vi Nem deu pra se sentir Nem deu pra ouvir Nem deu pra fazer nada, cara A única coisa que deu pra fazer Mano, é só se esconder, cara Beleza, ok Vamos continuar Vamos descer aqui pra baixo É, descer pra cima É meio difícil, né Misturar agora Que eu tô pensando Tá, ok Vamos vir pra cá Beleza Vamos pegar aqui Tá suave, galera Tá tranquilo por enquanto Não tem mais nada pra gente fazer mesmo Então, vamos continuar assim, cara Olha lá Porta 73 Meu Deus do céu, cara Tudo escuro Mas a gente tem a lanterna infinita, cara Nossa, essa lanterna infinita aqui é muito OP, tá, galera? É muito, mas muito OP, beleza? Ah, não acredito Ai! Credo, mano Meu Deus Mano, eu jurava que era o Rush Mas não, era só o Psy, tá? Meu Deus Tá, ok Nossa, beleza Tá tranquilo Tá tranquilo Meu Deus do céu Tá ok Tá sossegado Bora continuar, galera A gente não pode parar, não Tá, galera Bora continuar aqui, mano Beleza, ok Porta 76 Tá suave, mano Tá suave Tem mais nada acontecendo Tá tranquilo Agora, mano É hora de relaxar É hora de ficar tranquilo Porta 77 Beleza, mano Nossa, agora, mano Pode ficar escuro Pode acontecer o que for Pode vir até a figura aqui É, apesar que se vir a figura aqui Vai dar ruim, hein Ó, piscou Mas piscou Porque agora vem o olho Mano, olha só, galera Porta 77 Ixi, mano Ó, beleza Aqui é uma porta pra gente Dar uma relaxada Uma porta pra gente Dar uma tranquilizada Respirar Um mais tranquilo Oxi Mano, eu jurava que aquele post Ali tinha alguma coisa, cara Enfim, não tem nada demais Bora continuando, cara Mano Na minha teoria Eu tenho que ver Que porta que vai vir É o SIC, cara Deixa eu ver Que porta que vai vir ele Ó, mano Mentira que já vai vir agora Então, literalmente Na porta 88 Acredito que a gente vai terminar ele, cara Ó, vamos dar uma olhada Ó, porta 81 Bora lá Meu Deus Que que é isso? Ha, ha Que que é isso, velho Bugou completamente Não, não Pera aí, galera O que que aconteceu aqui, velho O que que aconteceu nesse jogo, cara Corre, mistério Corre, corre Meu Deus Corre, corre, corre Corre, 82 Meu Deus Corre, pra cá Pra cá, pra cá Bora, bora, bora Bora, bora Meu Deus Meu Deus Vem aqui pra cá 84 Bora, bora, bora Cadê, cadê 85, beleza Mano, cadê, velho Cadê, pra cá, pra cá, pra cá Bora, bora, bora Ai, meu Deus do céu Me estranha Cadê Ai Vira, vira Vai reto, vai reto Me estranha Agora chegou a parte, galera Run for your life Run for your life Meu Deus Tá, vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Beleza Ó, consegui Mano, olha lá O que que eu falei Porta 88, cara Meu Deus Cadê o sorriso Teve algum sorriso Não tem sorriso, galera Não tem sorriso, cara Então, hoje A gente vai ver o famoso O osso rangedor Ai, meu Deus do céu Oxi Ó, vamos ver se funciona Meu Deus Não funciona a lanterna Esquece de usar a lanterna em olho, tá Mano, nunca façam isso, tá, galera Só o crucifício Mano, ferrou, galera Ferrou, 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 velho Vai, 92, cara Falta pouco Falta pouco o jogo É ele Quer ver? É ele? Não? É ele É ele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Nossa senhora Passou uma Ai, passou outra Ih, já entra, já entra Já entra Que ele já tá vindo Por que que eu saí? Por que que eu saí? Meu Deus Vai passar mais uma Meu Deus, meu Deus Vai, 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 vai Mistrou, vai, mistrou Anda logo Entra, entra, entra Fica aí, fica aí Ai, vai, tá passando Ai, passou de novo Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Mais uma, mais uma, mais uma Será que ele vai vir de novo? Não, agora ele não vem mais não, galera Agora ele não vem mais não Tá tranquilo Meu Deus do céu, velho Mano, não Hoje eu tô imortal Hoje eu tô imortal mais ou menos, hein É bem entre aspas esse imortal Apesar que eu morri duas vezes, né, cara Peraí, piscou? Não, não, não O jogo não fez isso comigo, né, cara O jogo não piscou aqui não, né, cara Meu Deus do céu Se piscou já era, galera Se piscou Eu vou dançar, cara Meu Deus do céu Tá ok 97 Beleza Ok 98 Beleza Piscou Mano Mano Eu tô Piscou, galera Mano Vai aparecer um rush aqui Eu vou acabar morrendo, cara Eu já tô até sentindo isso, cara Ou não Bora, mano Porta 99 Abre logo essa porta, cara Bora, galera Bora, mano Bora, bora Porta 100 Beleza, cara Chegamos na porta 100 Agora é só a gente fazer o objetivo aqui, cara Que isso aqui é a mão com açúcar No dia que o Doors arrumar isso Acabou minha felicidade, tá E definitivamente ferrou Porque eu não sei como é que eu vou passar Dessa parte Mas, enquanto ele não arruma Mano Só virar pra cá, ó Vira pra cá Segue e sobe aqui em cima, filho Pode ficar sossegado Que é que ele não sobe, tá Olha só Vocês podem ver Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Ai Cadê ele? Foi embora? Foi Beleza Ele foi embora Vocês podem ver que ele não vem aqui pra cima Tá tudo tranquilo Tudo suave A gente pode continuar Bem suavemente tranquilo E, cara Só abrir ali agora E fazer o código do elevador Que é a coisa mais fácil do mundo Ou não, né Não sei Eu custei bastante na primeira vez que eu fiz Mas depois você pega o jeito Quer ver, ó Vamos lá, ó Quer ver? Vai aparecer os números ali, ó Ó, vamos ver, ó Ó, nove Oito Meu Deus Sete Oito Três Dez Meu Deus Eu já errei tudo, cara Dois Cinco Meu Deus Tá certo? Mano, eu não sei se tinha um sete ou não, hein, galera Tinha, tinha um sete Tinha um sete Tá certo, tá certo Vamos, vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Tá, tá, tá Aqui que vai vir Nove Beleza Quatro Cinco Sete Dez Beleza Três Dois Ok Vamos esperar, velho Vamos lá Mano, tá certo, tá certo, tá certo, jogo Tá certo? É isso mesmo, tá certo, tá certo Beleza, ok Mano, última vez Última vez Mano, última vez aqui, cara Um Sete Três Meu Deus do céu O que mais? Dez Ok Seis O que mais? Dois Beleza, é só isso aqui, cara Só isso, só isso, jogo É só isso É só isso, conseguimos Conseguimos, galera Só a gente escapar agora, cara Por favor, bichão Não quebra a porta, tá? Ó, vamos ver se ele tá lá batendo, ó Ele fica lá batendo na porta, galera Ele é meio louco, ó Cadê, ó Ah lá, ele tá aqui, tá aqui, galera, ó Só que ele não tá batendo na porta, ó Ele não tá batendo na porta Então, mano Já vamos sair voando aqui Antes que essa porta é derrubada E esse bicho aparece atrás de mim E eu não tô com velocidade pra correr Então, mano Só vamos fazer o que a gente faz de melhor, galera Vamos escapar Com a lanterna na mão ainda, hein Com a lanterna na mão Vamos ver como é que vai ser esse negócio Ó, três, dois, um, escapei Meu Deus do céu Olha eu segurando a lanternona lá na mão, cara Olha lá, ficando tudo clara a cutscene, cara Meu Deus do céu, velho Mas é isso daí, galera Conseguimos, né Terminar o Doors com a lanterna infinita, cara E descobrimos que não é mó boa Você ficar cegando a figura Não é mó boa você ficar cegando o Six Nem, mano, o Six, na verdade E também o Halt, cara Meu Deus do céu Vocês viram o que aconteceu, né Eu não tive nem coragem com o Rush e com o Ambush, né Imagina só o que ia acontecer comigo Mas tá aí, galera Conseguimos completar o objetivo, né Oxi Dá pra ligar e desligar a lanterna? Pera aí Dá pra fazer isso? Ah lá, dá pra ligar e desligar a lanterna cutscene? Que legal, velho Mas é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui e tchau